Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que vocês estejam aqui assistindo a este vídeo Hoje é quinta-feira, dia 29 de agosto, meu Deus, o mês já está acabando, esse mês tão lindo e abençoado E todos os meses são, mas eu estou puxando o saco para o agosto porque é o meu mês E de meu pai, de meu irmão, de minha cunhada, de meu primo, enfim E de todos vocês que fazem aniversário aí no mês de agosto Gente, eu já estou no centro de Salerno, tem algumas coisinhas para fazer aqui, quero compartilhar com vocês Mas antes de qualquer coisa, eu quero somente agradecer ao carinho recebido Gente, muita gratidão, muita gratidão pelo vídeo, a vida perfeita de quem mora fora do Brasil E aí, é que tem um senhor passando bem aqui, quase por cima de mim Meu Deus, é porque tem muita gente hoje no centro da cidade Gente, hoje eu gostaria mesmo, era de ter ido à praia, mas estou até chegando tarde aqui no centro Mas tivemos que resolver várias coisinhas de trabalho antes de vir aqui E trabalhar também, né? Faz parte da vida E temos que agradecer porque tem muita gente que não tem trabalho Então, às vezes, quando o Valentino reclama que está cansado de trabalho, disso, daquilo Eu digo, mas calha essa boca, criatura, agradeça a Deus Tem tanta gente aí querendo trabalhar e não ter oportunidade, não é mesmo? Então é isso, gente, vamos conversando aqui mais um vlog Se você está chegando no canal agora e não me conhece Meu nome é Giovanni, eu moro na Itália, te convido a se inscrever Quem me acompanha no canal já conhece essa rua aqui Essa avenida, digamos, que é o centro da cidade Que é a Via Curso que toda cidade italiana tem Que é o local onde concentram-se as lojas Enfim Eu tenho que vir aqui na Bialet, mas eu vou passar na Bialet depois Eles tinham uma loja bem grande Mas agora eles mudaram de endereço e estão aqui E hoje eu vim também aqui no centro de Salerno, gente, realizar um sonho Porque abriu aqui uma doceria que vende bolo no pote E eu estava com muita vontade de conhecer Mas eu fiquei meio assim, sem saber direito o endereço E aí falta de oportunidade, uma coisa ou outra Sim, gente, eu tenho muitos sonhos, graças a Deus E quem não sonha, não realiza Enfim Então hoje, eu não sei se eles vão deixar filmar Compartilhar com vocês É uma loja bem pequenininha Está sempre cheia E eles vendem coisas deliciosas Porque eu já li aí os comentários dos doces que eles fazem O bolinho no pote, enfim E aí eu venho, eu vou lá agora E vamos ver se eles deixam mostrar pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí Que doçura de joguinho americano E o guardanapo, que fofo E aqui Aqui na frente já é a entrada do centro histórico Da cidade E se a gente desce aqui a rua Já está na Longomare Já chegou o meu caputino Bueno, gente Vem com um pedacinho de doce É um caputino duplo e frio Nossa, eu nunca tomei É a primeira vez, espero que seja bom Nossa, mas está lindão, não está não? Fala sério Sonho realizado com sucesso Eu vou dar a minha opinião O atendimento é maravilhoso O caputino muito gostoso Porém ele não estava assim muito frio Não estava nem quente, nem frio Estava morno Então eu não gostei muito por isso E a outra coisa que eu não gostei É porque é muito doce, gente É muito doce Porque, quer dizer, pra mim, né Eu gosto de doce Mas eu não gosto de doce Muito doce Então, tipo assim Eu tomaria de novo o caputino aqui? Não Agora, da próxima vez Eu experimento o bolo de pote Porque eu perguntei Se eu poderia levar pra casa Ela disse Como eu ainda vou dar uma volta por aqui Hoje está muito quente Não teria como Ele chegar em casa Legal Então é melhor eu vir tomar um outro dia Um dia de tarde Que eu vim aqui no centro Sozinha com o Vale E como o bolinho de pote aqui Que eu vejo muita propaganda Mas, enfim O caputino só pecou Pelo fato de ser muito doce, gente Mas, enfim É o meu gosto E agora eu estou indo lá na Bialet Hoje eu vou experimentar Quer dizer, eu vou comprar Esse café aqui da Bialet Que é o Palermo Porque a Bialet tem cafés Com o nome das principais cidades italianas Então, eu nunca comprei o Palermo Ele é extra forte E eu vou experimentar Loja Casa Nova, gente Que coisa linda Esse timer Olha só Eu tenho ele de verdade Minha sogra me deu Dá por R$6,50 Cada coisa mais linda aqui, gente Estou em uma loja nova aqui Que é Abril Salente Que é a Mar de Meio E olha que descansador de colher lindo, gente Muito fofo Vou levar a revistinha pra casa, gente Pra olhar com calma Mas é tudo muito caro É estilo Tiger Estilo uma loja Que eu fui quando estive na Argentina Tem muita coisa divertida Retro Coisinhas inusitadas Coisas úteis também Mas muito acima do valor das lojas aqui Que eu estou acostumada a ir Enquanto eu espero Valentino Eu vou mostrar pra vocês O café que eu comprei na Bialet Eu comprei o Veneza Eu nunca havia comprado Ele é mais fraco E eu não sei se eu já falei pra vocês Que eu comprei o Palermo Que é o mais forte de todos Gente Tá escrito aqui Extra forte Então com certeza O Valentino vai amar Esse daqui E nessa loja Belly Profumeria Eu comprei Esse esgraçatore Que é Pra tirar gordura Porque depois que a gente pinta a unha Tem que passar Esse produto E eu comprei um E eu não gostei Então eu comprei da marca Que a menina que faz minha unha Já usa Que essa marca aqui É bem conhecida É uma marca francesa E comprei também Um outro primer Que é o que a gente coloca Esse aqui seca mesmo Essa marca é bem conhecida aqui Os meus esmaltes que eu comprei Foram todos dessa marca Esse inclusive aqui Que eu tô usando E eu comprei Esse Esse primer E comprei também Aqui é pra quando É um top code Normal mesmo Pra quando eu não Usar Não pintar unha em gel O meu tinha acabado Então Foram essas comprinhas de hoje Deixa eu compartilhar com vocês Essa torradeira Que eu ganhei Quem me acompanha no canal Sabe que eu já tenho Uma torradeira vermelha Da Bialete Porém eu nunca gostei Muito da cor vermelha Estava realmente querendo trocar Então Nós fomos fazer compras No Eurispin Gente já tem uns 3 dias Que eu fiz compras Mas eu não abri ainda Pra poder compartilhar Com vocês primeiro Então A partir de 30 euros Eurispin É uma rede de mercados Aqui Da Itália Bem conhecida E ele é conhecido Por ter produtos Digamos econômicos Fazer compras lá É uma maravilha E não significa Que não sejam De boa qualidade Mas enfim E aí A partir de 30 euros A gente tinha direito A uma torradeira de pão Gente Eles sempre fazem Essas ofertas Mas às vezes Eu não vou lá No período Que eles estão fazendo oferta E nossa Fiquei muito feliz Em ter ganho Aqui essa torradeira De pão Branquinha Exatamente Como eu queria E vejam Que gracinha Que ela é Eu acho Que não existe No mundo Ninguém Mais apaixonada Por objetos Na cor branca Do que eu Nossa Eu amo demais Gente E sempre amei Alguém perguntou Se eu já gostava De coisa Dessa linha branquinha Assim Desde quando Eu morava No Brasil Eu sempre gostei Dessa linha branquinha Juntamente com O antigo E o rústico São os meus estilos Preferidos E olha só Agora eu vou preparar aqui Uma torradinha Pra gente No dia que eu fiz compras Eu comprei esse biscoito Pra Valentino Que ele ama É biscoito com creme de leite Eu não gosto Mas ele gosta E eu arrumei Desse modo Aqui no canal Já tem o vídeo De como arrumar O biscoito Assim Desse modelinho Assim Todo organizado Nossa gente Organização é vida Até no biscoito E ele ficou Realmente encantado Novamente Em ver os biscoitos Preferidos dele Aqui Arrumadinhos Assim Dessa forma Já tirei aqui Do forno Os brioches Então eu vou colocar Aqui no pratinho Pra esfriar E já coloquei Também aqui O pãozinho Pra torrar Já comecei a preparar Aqui a nossa bancada Então coloquei aqui Os brioches Aqui tem margarina Hoje eu não tenho Manteiga em casa Nem tenho queijinho Assim É tipo Filadélfia Então tem margarina E aqui tem Suco E as xicrinhas Do café Que eu já coloquei Aqui O açúcar E ali tá o biscoito E ficou assim A nossa bancadinha Eu agora vou tirar Isso aqui Que é pra lavar E tá cheio de cápsulas Olha só Essas cápsulas Elas são Biodegradáveis Ou seja Elas não ofendem O meio ambiente E eu vou jogá-las Diretamente Na seleção de lixo De alumínio Então Elas são reaproveitáveis No caso E aí eu vou jogar Agora ali No lixo E lavar isso aqui Porque ele fica Cheio de De gotinha De café É O que fica aí Ainda Caindo Quando a gente Desliga Então vou lavar Isso aqui Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti